Deixei meus problemas pra trás, choro e suspiro jamais O mundo já estou, não é o meu lar, o céu já tem lugar Caminho aqui com o Senhor, alimento-me do Seu amor O céu está aberto, não posso ficar, adeus mundo, adeus Não chore por mim quando eu for, porque não é sozinho que eu vou Quando ouvir a trombeta soar, com Jesus eu vou encontrar Vou subir nas alturas do ar, nas cidades de onda O céu está aberto, não posso virar, adeus mundo, adeus, adeus Adeus mundo, adeus, adeus É por saber que existe um paraíso onde vou morar O cartão lindo onde se perdiá, Cristo me dará Hoje bem, hoje bem os feliosas, Amazonas de outro Mas hoje bem, cantarei feliz Porque agora não faça абorte Logo, logo, logo irei pra Nova Jerusalém Logo, logo, logo irei com aquilo, mas o som também Não sei o dia certo, mas eu sei que ocorre Mas importante é o que eu estou Logo, logo, logo irei pra Nova Jerusalém O meu lugar, o meu cérebro, prepara-nos O Jesus, meu bem E quem me deu, quem me busca Como ele tudo irei Eu me imagino um lugar alegre Onde vem o amor E finalmente poderei estar O meu Jesus, meu Senhor Logo, logo, irei pra Nova Jerusalém Logo, logo, logo irei comigo Muitos vão também Não sei o dia certo, mas eu sei que ocorre O mais importante é o que eu estou Logo, logo, logo irei Logo, 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 logo irei Pra Nova Jerusalém Algum dia num momento glorioso Eu subirei Para trás deste mundo deixarei Eu subirei Eu subirei pra glória Eu subirei Quando Cristo seu povo chamei Eu subirei Eu subirei Para glória Eu subirei Quando Cristo seu povo chamei Eu subirei 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 Eu subirei